Olá, seja bem-vindo ao canal Direito Favorável, dentro do minuto da reforma trabalhista e hoje eu quero conversar com você a respeito da prescrição. Bem, a prescrição prevista na CLT sofreu agora várias alterações no artigo 11 e o artigo 11A e a gente vai tratar aqui de algumas delas. A primeira que a gente destaca é que a CLT, na redação originária, falava, por exemplo, que a prescrição com relação ao trabalhador rural era de apenas dois anos. Só que a gente tem que destacar que com o advento da Constituição de 1988, ela unificou para trabalhadores urbanos e rurais a prescrição, eu podendo cobrar os últimos cinco anos, limitados a dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Essa regra está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Então, a CLT, nesse aspecto, já que ela era anterior à Constituição de 88, dizia-se que ela tinha um texto que não havia sido recepcionado pela Constituição. Agora não. Ela acabou que, no caput do artigo 11, se adequou ao disposto na Constituição Federal. Tem um destaque muito interessante que eu faço com relação ao parágrafo primeiro da nova redação do artigo 11. Vamos analisar aqui no slide? Bem, aqui no slide agora, ele está falando no parágrafo segundo, tratando de pretensão que envolva o pedido de prestações sucessivas, aí eu vou destacar aqui o termo prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Nesse segundo caso, se houver previsão em preceito legal, essa prescrição a gente informa que era uma prescrição parcial. E qual a diferença entre prescrição total e prescrição parcial, que é o que a gente vai começar a fazer agora? Bem, a prescrição total, quando ocorre a lesão, eu tenho 5 anos para ajuizar a ação. Passado esse período, se eu não ajuizar a demanda, o meu direito vai ter prescrito, ou seja, eu não posso mais demandar aquele empregador. Quando a prescrição é parcial, ela cria uma espécie de prescrição que se renova mês a mês, ou ano a ano, ou semestre a semestre, conforme a parcela prevista. Em decorrência disso, eu sempre vou poder ajuizar a ação, embora eu esteja limitado aos últimos 5 anos. A gente vai fazer um exemplo agora, que talvez deixe tudo mais claro. Bem, vamos imaginar que em 1990, o empregador estava bem financeiramente, chegou para os seus empregados e disse, ó, eu vou estabelecer para vocês o pagamento de uma cesta básica. A cesta básica, como a gente sabe, não tem previsão em nenhum texto legal. Tem convenções coletivas, etc, etc, mas lei propriamente dita não tem previsão com relação à cesta básica. Pois bem, em 2010, esse mesmo empregador enfrentou uma dificuldade financeira e a primeira coisa que ele fez foi cortar a cesta básica desses empregados. Como essa cesta básica não tem previsão em lei, a prescrição dela é total. Estamos em 2017. Esse empregado que foi prejudicado procura escritório para ser ajuizado uma ação trabalhista, pleiteando que fosse reestabelecido o pagamento dessa cesta básica, bem como cobrar os atrasados. Isso era possível? Não, não será possível. Por quê? Porque a prescrição é total. Então ele tinha cinco anos a contar de 2010 para ajuizar aquela ação. Já estamos em 2017. Então o direito dele estaria fulminado pela prescrição. Nesse mesmo exemplo, também em 1990, esse empregador pagava o FGTS normalzinho. Quando chega em 2010, diante da crise financeira que ele estava enfrentando, ele deixe de fazer o pagamento do FGTS. O FGTS tem previsão em lei? Tem. Tem previsão legal. Em razão disso, eu vou dizer que a prescrição do FGTS é parcial. Ela vai se renovar mês a mês, criando uma espécie de parcela imprescritível, limitado devido ao entendimento agora do Supremo Tribunal Federal acerca do FGTS, aos últimos cinco anos. Então esse mesmo empregado, quando ele se dirigir a você, você vai dizer, ó, o FGTS a gente pode pedir o reestabelecimento, que ele volte a ser pago mês a mês e também você vai poder cobrar os últimos cinco anos, porque ele tem previsão em lei. Se fosse um décimo terceiro, eu posso cobrar os últimos cinco anos, posso pedir também o reestabelecimento. Então essa é a diferença entre prescrição total e prescrição parcial. A prescrição total, eu tenho cinco anos a contar da data da lesão para ajuizar a demanda. Se eu não ajuizar, meu direito prescreveu. E a prescrição parcial não. É como se a lesão fosse renovando mês a mês, semestre a semestre, conforme a previsão de pagamento dessa parcela. E aí eu consigo pleitear esse pagamento. Bem, voltando aqui para o nosso slide. Um outro destaque que eu quero fazer com vocês é com relação ao parágrafo terceiro. Na verdade, ele é uma positivação de uma súmula, a súmula 268 do TST. O parágrafo segundo também era uma súmula do TST, que agora foi normatizado. Bem, o parágrafo terceiro diz, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos. É o destaque. Apenas em relação aos pedidos idênticos. O que é que isso quer dizer? Bem, se faltando um dia para chegar aos dois anos da prescrição, o trabalhador lhe procura e você ajuiza a ação, pedindo horas extras. Você ajuizou, a audiência foi marcada para daqui a três meses. Quando chega no dia da audiência, esse trabalhador falta a audiência. O processo é arquivado, ou seja, extinto, sem resolução de mérito. Esse trabalhador vai poder reajuizar essa demanda? Vai. Por quê? Porque a prescrição foi interrompida. E quando eu digo que ela foi interrompida, ela recomeça a contagem do zero. Ou seja, da data do ajuizamento, ele vai ter mais dois anos para reajuizar essa ação, pleiteando essas horas extras. Agora imagine a seguinte hipótese. Esse mesmo trabalhador, três meses depois, quando ele não compareceu à audiência, no dia seguinte, ele foi ao seu escritório e disse, doutor, além das horas extras, eu tenho também décimo terceiro a pleitear, que não foi pago. Eu esqueci de lhe dizer, mas estou lhe informando agora. Você vai olhar para ele e vai dizer, meu amigo, sinto muito. Porque a gente só pode reajuizar com relação aos pedidos idênticos. Esse pedido novo foi fulminado pela prescrição dos dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, nesse caso, meus amigos, ele não poderia pleitear em uma nova demanda esse décimo terceiro, apenas às horas extras. Voltando agora para o nosso slide, a gente tem um novo tipo de prescrição que até então havia uma divergência de entendimento entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. Um falava que podia ter na X trabalho, o outro não, que é a prescrição intercorrente. E o que é essa prescrição intercorrente? É a prescrição que vai ocorrer na fase de execução do processo trabalhista. E como é que ela se dará? Bem, o juiz vai intimar o advogado reclamante para apresentar, por exemplo, meios hábeis à continuidade da execução. O juiz tentou Bacenjude, não conseguiu, tentou Renajude, não conseguiu, desconsiderou a personalidade jurídica e ainda não conseguiu atingir bens suficientes a garantir a execução desse processo. Ele é o advogado reclamante. Você tem que me dar meios para que eu possa executar essa demanda. E aí o advogado vai ter o reclamante através de advogado. Se ele tiver sendo advogado, pode se reclamar diretamente. Ele terá dois anos para peticionar e informar. Ó, seu juiz, está aqui, é uma opção de execução. Oficia aqui os cartórios para ver se tem algum tipo de imóvel. Eu tenho que dar andamento a essa execução. Se eu assim não fizer, após dois anos no silêncio, esse processo pode ser extinto com resolução do mérito, com acolhimento da prescrição intercorrente. Ou seja, ele não vai ser arquivado provisoriamente. Ele vai ser arquivado ad eterno. E aí, voltando aqui para o nosso slide, ainda falando sobre a prescrição intercorrente, a gente vai destacar que a fluência do prazo prescional intercorrente, ele inicia-se quando é exequente, desde cumprir essa determinação, conforme a gente falou. E esse prazo é de dois anos. Por fim, cabe destacar que essa prescrição intercorrente, ela pode ser arguida, aliás, declarada de ofício pelo próprio juiz ou arguida em qualquer instância pela parte reclamada. Então, ele vai lá, atravessa uma simples pediçãozinha. Seu juiz faz mais de dois anos que o senhor intimou o reclamante para apresentar meios da execução continuar e não apresentou a razão pela qual requer que seja declarada a prescrição intercorrente. Bem, esse era o recado, essa era a conversa que eu queria ter com você hoje. Se gostou do vídeo, curte, não deixa de se inscrever em nosso canal, venha aprender com a gente aqui no Direito Favorável. Um forte abraço!